oi amor estamos no mercado comigo? o Caio está te procurando aí embaixo tá ah Caio, olha o que eu achei olha o que é isso? da Beyblade mostra pro papai a Beyblade bom dia gente domingo vou começar a fazer um vlog pra vocês hoje agora são meio dia e 17 claro que a gente não acordou agora a gente acordou eu acordei 8 horas foi a hora que o Caio acordou o Beto acordou 9h40 tá acontecendo aqui meu cabelo tá uma balança acordou mais tarde por um milagre de Deus ele tá lá na sala assistindo desenho olha ele aqui ó os meninos estão na casa do pai eles vêm hoje porque amanhã gente a vida volta meio que ao normal porque eles tem aula a semana inteira o dia inteiro as aulas vai voltar pra período integral oficialmente volta o dia 3 de novembro mas essa semana é a semana de rodízio eles ficaram uma semana em casa essa semana é a vez deles eles vão pra escola o Beto vai pra escola a tarde normal ficaria eu e Caio fiz muita compra pra loja nesse final de semana tenho que fotografar tudo colocar preço postar no site postar no Instagram um monte de coisa e final de semana a gente vai viajar né bebê então já vou adiantar os vídeos da semana pra vocês e eu espero que essa semana eu consiga postar vídeo de terça a sexta quatro vídeos essa semana então se vocês estiverem assistindo é porque deu certo porque eu consegui e eu tô tentando convencer meu marido de ir no mercado comigo porque ele não quer ir ele quer que eu vá sozinha tem uma explicação que você não queria ir? peraí qual? essa? amor mas eu não gosto de ir sozinha você gosta? porque é que você gosta? não, eu gosto porque eu coloco meu foninho sem fio fico escutando podcast com o celular no bolso enquanto eu vou fazendo minhas compras em paz sem ninguém encher o saco mas é que hoje eu queria essa companhia, amor acho que eu vou lá, gente no mercado comprar as coisas da semana porque a casa tá desabastecida mas não de coisas assim grandes arroz, feijão, não tá desabastecido de de bobeiras é e dos cafés da manhã das crianças só que agora, amor a gente vai reduzir a comida porque as crianças vão voltar pra escola o dia inteiro eles tomam café lá almoça lá eles até comem alguma coisa de manhã aqui mas as principais refeições é lá na escola eles só jantam em casa porque eles ficam lá o dia inteiro e o o Bentinho só vai à tarde por enquanto mas eu acho que no último vlog eu não sei se eu filmei pra vocês eu acho que não eu fui numa escola aqui pra trocar o Bentinho de escola então a gente fez a inscrição dele numa creche que é período integral e estamos esperando sair a vaga pra ele poder se transferir só que eu acho que ele não transfere mais esse ano acho que ele transfere só o ano que vem né 2022 mas é do ladinho aqui de casa 900 metros de casa pra ser mais exato essa que ele tá hoje é longe enfim vamos ver e você quando que você vai pra escola? amor, coitado então você não vai amor comigo no mercado essa é a sua palavra final? você quer que eu vá? eu queria então, então eu queria não você não quer? você não tá falando não precisa aí amor uau cara dele de surpresa o que que você apertou? ó peguei boa parte das coisas peguei fralda esse amendoim tá na promoção é maravilhoso uns cocos de um litro esse negocinho de tirar de limpar coisa, né cerveja calma que ainda tem coisa bom, depois das cenas do mercado corta pra agora que já são quase nove horas se não, já foi nove horas nove, hein? Bernardo sim Bernardo e Rodrigo chegaram e agora vou botar todo mundo na cama porque amanhã tem escola não seis da manhã então, escola amanhã cedo pra todo mundo tem um bebezinho embaixo do meu varal embaixo do meu varal onde você vai? onde você vai? galera, durmam com Deus amanhã dez pra seis estou aqui não, vou chamar vocês às seis que daí vocês tomam um café da manhã pra poder ir com a barriguinha cheia pro colégio beleza? mãe aproveita e só lavar o vovó amanhã pra lavar o que? o boné? o boné eu falo beijo, gente tchau bom, agora pra terminar a noite esse bebê já tomou banho hoje só que o Caio ele só capota se ele tiver essa rotininha de banho tem que ter um ritual com esse menino pra ele adormecer cara, as noites com o Caio são muito difíceis ele acorda muito de noite ainda pra mamar, né? ele praticamente dorme com a gente aqui, né? na nossa cama o berço dele aqui, ó enfeite o tanto que seu irmão usou o berço você não usa nada você não é obrigada a nada, né? vamos, que eu quero descansar um pouquinho antes de dormir é, a mamãe quer tomar um chá ai, cadê o pezinho de bisnaguinha? humm 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 quanto dente bom dia, gente segunda-feira agora são 6h06 40h15, boys eu vou arrumar o café da manhã nas crianças vou ajeitar aqui as coisas acordam eles e levo pra escola vamos lá, começar o dia bom dia humm já estão trocados de uniforme, blusa e a gente já vai agora são 15h para 7h, né? sim oi oi oi, gatinho oi o que? você está muito fofo verdade, me conta eu quero saber verdade ai meu Deus você quer brincar aqui você quer brincar aqui? o que você quer? o que você quer? o que você quer? o que você quer? olha o chacoalho da galinha eu já voltei da escola ai já arrumei você quer tetê? já arrumei algumas coisas agora eu estou com esse meninzão aqui pedindo tetê olha o tamanho dessa criança vê se pode estava fazendo umas compras para a loja online eu quero lápis você quer o que? o que eu faço lápis lápis você quer um lápis para fazer o que? eu quero um lápis aqui você quer um lápis para desenhar o que? aham ah, mas não tem lápis lá dentro eu quero lápis vai saber o que é meu Deus, gente eu já acordo a casa está assim, ó pequeno caos, né? diário como sempre mas olha só é... preciso organizar essa casa com certeza é... mas o que eu ia falar é que isso aqui é tudo compra da loja eu vou tirar foto hoje fotografar para o site, né? para a página tem muita coisa para fotografar para fazer e tal mas olha cada... gente vocês não tem noção eu não vou conseguir mostrar aqui no vlog porque vai ficar muito, muita coisa mas assim sabe? mini Melissa olha isso não, sem condição, né? muita coisa fofa para entrar na loja roupinha sapato kit de alimentação muita coisa eu fiz muita compra para a loja nesse final de semana moda praia não, gente vocês não estão ligados olha isso moda praia ai meu Deus é muita coisa, né? muito animada vocês não fazem ideia do quanto eu estou animada com a loja estou muito feliz assim é... eu queria... na verdade eu quero agora eu não vou finalizar esse vlog com esse papo mas acho que mais tarde eu vou gravar um vídeo sobre isso que vai para o ar na semana que vem sobre o porquê que eu decidi abrir uma loja online se você não sabe eu tenho um brechó online na Shopee eu abri uma página lá de venda inicialmente a ideia era vender algumas peças alguns desapegos dos meus filhos mesmo principalmente o do Bento e do Caio porque os dos mais velhos ficam para eles, né? para poder fazer uma renda extra e também comprar mais roupas para eles, né? as coisas estão bem caras ultimamente só que aí eu fui me apaixonando por essa coisa de organizar as roupinhas de postar e vocês foram gostando muito e aí eu decidi vem cá, filha mãe tá aqui e aí eu decidi fazer compras para a loja para vender para meninas também, né? muita gente me perguntou se eu ia vender para meninas porque inicialmente como eram roupas só desapegos dos meus filhos eu tinha só roupas de meninos, né? enfim a ideia surgiu assim foi crescendo e eu acabei transformando o Era do Caio no meu trabalho, né? então não é só mais uma renda extra mas é um um lugar assim que eu me sei lá me comprometi a fazer dar certo sabe? meu Deus, muita roupa e bagunça aqui atrás de mim, né? a rotina recomeçou os meus estão na escola eu tenho bastante coisa para organizar aqui em casa preciso trabalhar com as minhas coisas preciso fotografar coisa da loja eu preciso organizar coisa do canal né? enfim muita coisa oi bebê vem cá vem oi vem um bebê engatinhando aqui e me achou vem cá você me achou vem cá vem viga 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 você me achou você me achou olha lá o que tá rolando aqui? deixa eu ver em cocô uuuu gente é com isso que eu encerro esse vídeo vamos ter que tomar banho vou tirar o cocô desse neném e dar banho nele que ele tá com a fralda até aqui ó no limite pra alazar cocô né? espero que vocês tenham gostado programação nova aqui no canal agora de terça, quarta, quinta e sexta depois das sete da noite serão quatro vídeos semanais espero o apoio de vocês muito comentário muito like compartilhamento dos vídeos pra incentivar a gente a continuar fazendo conteúdo pra vocês confere aqui embaixo o link da minha loja com as peças tem bastante coisa legal lá o frete tá grátis acima de 10 reais até o dia 31 desse mês e é isso um beijo até o próximo vídeo fala tchau a gente tinha plano de viajar esse final de semana mas acho que provavelmente a gente não vai porque esfriou e tá chovendo veremos nos próximos capítulos beijo gente até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.